Olha, um acidente gravíssimo que aconteceu aqui, esquina com a Marechal, com a José Bonifácio, aqui no Canecão, envolvendo um Vectra preto, esse Vectra que você vê aqui na imagem, e uma S10. Foi agora há pouco, está com aproximadamente meia hora que aconteceu. Tudo indica que a sinalização influenciou demais. Vamos tentar conversar com os motoristas, com quem está aqui no local, para trazer a informação na íntegra para vocês. O que acontece é que o Vectra bateu na lateral da S10, tirando ela da pista aqui, colocando ela com a parte traseira para a casa dessa que está de quina aqui do lado. A polícia militar, ela soube desse acidente através da ligação, da permanência. Porém, o município de São Tinez ainda não disponibiliza da perícia. Foi orientada as vítimas do ocorrido, do acidente, a registrar um boletim de ocorrência e resolver judicialmente. O tenente é o tenente? Soldado Wesley. Soldado Wesley, que está na responsabilidade da ocorrência. Sim, senhor. Mas, assim, tudo que indica foi a questão, a falta do sinal de trânsito indica alguma coisa? Falta de sinalização, alta velocidade, tudo isso implicou no acidente, né? Ou seja, os mecânicos estariam testando, geralmente o mecânico quando pega um carro ele bota para... Não, talvez não. Devido a, realmente, a falta de sinalização e alta velocidade de ambos, ninguém sabe, ocasionou o acidente, infelizmente. Eu acho que é um conjunto de coisas. Tem a sinalização e tem também a questão de cada um andar em uma velocidade mais devagar para evitar esses acidentes. A S10 seria de um cliente dos senhores? Isso. E aí o prejuízo agora fica para a empresa, fica para o cliente? Isso aí a gente ainda vai verificar. Também tem a questão do outro motorista, né? Que não quis dar entrevista, por sinal. Tá. É. Isso aí eu não sei dizer porquê. Essas foram as informações que nós obtivemos aqui do local, óbvio. Ainda tem muita coisa para se estudar, a polícia militar esteve no local, a perícia, né? Até vai ser um pouco dificultosa por conta de que Santinê realmente não oferece esse trabalho. Mas o que indica é a velocidade dos veículos, juntou com o fator que aqui não tem sinal de trânsito, e por aqui um monte de curiosos observando o acidente que ocorreu agora há pouco. De vez em quando tem esse acidente, quando não é com o carro, é com o moto. Hoje já aconteceu... E aí tem que ter um sinal aqui que é para evitar esses acidentes aqui na esquina. Esse cara atropelar alguém. É.